que você esquecesse a religião agora, esquecesse tudo e pensasse em Deus, feche seus olhos em nome de Jesus, feche seus olhos, se você pode fazer isso, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus e o nome do Senhor Jesus, eu dobro meus joelhos meu Deus, aqui nesse altar, e nesse momento meu Deus, eu oro pela vida das nossas autoridades, eu oro meu Deus, para o nosso prefeito, vice-prefeito, os vereadores, que o Senhor dê a eles força meu Pai, dê a eles coragem, para que eles possam meu Deus, administrar e cuidar, e fazer com que essa cidade meu Deus, venha a ser a terra prometida, meu Deus em o nome do Senhor Jesus, o Senhor disse na tua palavra, buscar-me eis e me achareis, então nos deixa te encontrar meu Deus, nessa oração, eu te peço, visita nesse momento, cada pessoa meu Pai, que se encontra nesse lugar, pessoas que nos acompanham através da rede social, meu Deus, abre as janelas dos céus, e abençoa essa cidade de Ascurra, faz essa cidade ser conhecida, no mundo inteiro, e todos verão que o Senhor é neste lugar, todos verão que o Senhor é nossa vida, liberta, ah Senhor meu Deus, se porventura alguém aqui, passa por problemas, na saúde, na doença, meu Deus, cura, liberta, prospera o teu povo, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, abre portas nesse ano meu Pai, que esse ano de 2021, venha a ser um ano abençoado, um ano de vitórias, um ano de conquista, um ano meu Deus, iluminado, na vida de todos, meu Deus, que creem, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo essa cidade, eu abençoo as autoridades, eu abençoo os pastores, o Padre, todas as pessoas, sejam abençoadas, na autoridade que o Senhor me deu, no nome de Jesus, pois a Tua Palavra diz, meu Deus, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, recebereis poder, então o Senhor me deu poder, poder de filho, e nesse poder eu abençoo a todos, em nome de Jesus, se tem alguém doente, seja curada, em nome de Jesus, seja livre, seja liberto da depressão, seja liberto dos vícios, seja liberto, tenha o nome do Senhor Jesus, e que tudo, tudo vai dar certo, em nome de Jesus, repita comigo assim, meu Deus, repita comigo, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego, a minha vida, a minha casa, a minha família, nas Tuas mãos, e entrego, a minha cidade, em nome de Jesus, eu quero uma salva de palmas bem forte para esse Deus maravilhoso, bem forte, em nome de Jesus, graças a Deus, que Deus abençoe a todos.